O repórter Henrique Neto tem os detalhes de uma tentativa de homicídio que aconteceu ontem na Clodoaldo Garcia. A situação foi o seguinte, parece que foi uma confusão após uma partida de futebol. O técnico ali acabou se desentendendo com o árbitro da partida, um rolo danado, mas quem vai contar essa história em detalhes pra você agora, a aeropulseira, é o Henrique Neto. Henrique, boa tarde, conta pra gente como é que aconteceu. Boa tarde, Rodrigo, boa tarde, amigos. Ouça só, e olhe só porque vai aparecer aí as imagens. O treinador efetuou um disparo contra um árbitro após a partida de futsal no ginásio Cacilda Acre Rocha, aqui em Três Lagoas. Foi uma tentativa de homicídio registrada na noite de ontem, por volta das 21h, na Avenida Clodoaldo Garcia, em frente ao ginásio municipal de esportes Cacilda Acre Rocha, em Três Lagoas. E de acordo com o boletim de ocorrência registrado aqui, a Polícia Militar foi quem atendeu a essa ocorrência. O treinador tentou matar a tiros um árbitro de futsal. Isso ocorreu logo após a partida da semifinal da Copa de Futebol de Salão. Por sorte, a vítima não foi atingida e o suspeito acabou preso no local. Aquela história, né? Polícia, polícia, 24 horas. Passava o policial pelo local quando, então, impediu que a ação tivesse mais eficácia. Por quê? Porque é o seguinte, as imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que o suspeito foi detido. A ação contou com a participação de populares que ajudaram a conter o suspeito. Segundo as informações, na ocorrência, um policial estava de folga e ele presenciou o fato. Mas polícia, polícia de folga e trabalhando, né, Rodrigo? Ele ouviu o disparo da arma de fogo, viu o momento em que o suspeito saiu correndo pela avenida e jogou a arma, uma pistola aí, calibre 22, que estava municiada com seis munições. Ele jogou dentro de um veículo estacionado. O policial, então, a paisana, fez a abordagem do suspeito e acionou uma equipe de polícia militar que estava em rondas para que fosse até o ginásio. O suspeito acabou confessando aos policiais que é treinador de um dos times e estava jogando e que teria se desentendido com o terceiro árbitro da partida de futebol. No entanto, não confirmou o motivo, apenas declarou que efetuou o disparo com o intuito apenas de assustar a vítima. O homem foi trazido aqui para a DEPAC, a Delegacia de Atendimento Comunitário, e o árbitro de futebol também veio até aqui para dar a sua versão dos fatos. Ele relatou e informou que estava na função do terceiro árbitro na partida de futebol de salão, e que durante todo o jogo o treinador ficou xingando a equipe de arbitragem, reclamando da atuação de todos. Quando então o jogo acabou e, de acordo com ele, o treinador tentou agredi-lo, mas foi contido por outras pessoas que estavam no ginásio. Após então isso, ele teria ido até uma conveniência que fica ao lado do ginásio, ocasião em que foi avisado por um outro integrante da equipe que o treinador teria ido até o carro buscar a arma. A vítima disse ainda à polícia que, ao receber a mensagem, foi direto para a sua moto com a intenção de ir embora do local. Ao acelerar, o suspeito teria se aproximado, apontado a arma na sua direção e efetuado o disparo. No entanto, ele não foi atingido. O suspeito foi preso, o caso ganhou repercussão, chamou a atenção dos torcedores e dos motoristas que trafegavam pela avenida por volta das 21 horas. Então, está aí um caso que aconteceu aqui em Três Lagoas. Esse treinador de futsal acabou se desentendendo, não gostou da atuação do árbitro e xingou, passou a xingamento, segundo consta no boletim, e teria efetuado esse disparo de arma de fogo. E, para a infelicidade dele, passava um policial à paisana e efetuou a prisão, solicitou uma guarnição e ele acabou preso aqui. E está preso aqui em flagrante. Já chegou aqui o carro com as marmíteras, mais um deles que está ali almoçando e escutando o Pulseira de Prata através da Rádio Cultura FM. E, está aí, fez a besteira e agora aguarda a decisão da Justiça, Rodrigo. Volto com você nos estúdios.